Fala, galerinha! Como é que vocês estão, seus lindos? Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Estamos um pouquinho sumidinhos aqui do canal, né? Ultimamente tá uma correria danada, mas temos várias novidades, né, amor? Pra contar pra vocês. Trabalho novo, documentação, viagens e muita coisa legal que a gente pretende atualizar tudo aqui no canal. E hoje nós viemos tratar com vocês de um assunto muito importante que é a troca da carta de condução brasileira pela portuguesa. E nós já... Ah, papai! Olha aí o cartãozinho. Então, galera, hoje eu vou aqui explicar, vamos desenhar pra vocês aí todo o passo a passo, todo o processo que é pra fazer essa troca, né? Enfim, a da Aline foi super rápido, tipo, dentro de um mês e meio a dela chegou, o cartão dela. E o meu demorou quase cinco meses, né? Pô, Lucas, mas pra que vai trocar? Agora Portugal aceita. Você dirigir com a carta brasileira. Então, a gente fez essa troca porque a gente quer mais um leque profissional. Porque depois que a gente consegue trocar, a gente consegue estar tirando pra carta de pesados, né? Tirar uma C, C mais E, D, sei lá, C de o que for. TVDE, né? TVDE também, né? Pra trabalhar de Uber aqui, fazer o curso. E viajar também aí com a liberdade, né? Viajar mais tranquilo pra não ter nenhum perigo aí de alguma implicância, né? Então, por isso que a gente decidiu fazer essa troca, tá bem? Então, vamos agora pra tela do computador, que vai estar tudo explicadinho, tudo passo a passo. Eu, quando eu fui pesquisar esse processo, eu não encontrei um vídeo igual esse que a gente fez agora pra vocês. Então, segue aí. Já deixa aquele likezinho de confiança também, porque quem já conhece sabe que o conteúdo é bacaninha, né? E é isso aí. Curte, comenta, compartilha com os amigos, pra todo mundo tirar a carta também, a carta portuguesa. É, trocar e tudo mais. Então, vamos pra tela do PC. Uma coisa, galera. Assim que a residência sair, solicitem o número do utente definitivo de vocês, tá bem? Por quê? Porque é solicitado um atestado médico. Onde faz esse atestado médico? No posto de saúde mais próximo da tua casa ou pelo link que eu vou estar deixando aqui na descrição, ok? Vamos lá aqui. GTI. Formulário IMT, troca de carta de condução. Então, já vemos aqui, ó. Primeiro link. E aqui tá fácil também, ó. Cartas de condução, mentiras, papapá, CPLP. Já tá na cara, já. Tá bem? Tem aqui, ó. Algumas regrinhas, algumas coisas pra vocês. Pode pular aí. Mas se quiserem que tá por dentro de tudo, podem ler também, tá? Tem algumas coisas interessantes aí. Mas eu vou resumir, vou ser rápido aqui pra gente não perder tempo. Então, vamos aqui, ó. Mas se quiser trocar a carta de condução estrangeira, pode fazê-lo, deve. Acende aqui. Ok? Vai abrir agora. Esse aqui é o formulário online que vocês têm que preencher, beleza? Então, vão aí colocar os seus dados. Tal, 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 tal. Aqui, nessa parte. A1, A2, A, B1 e B. Se você tiver carta de condução A e B, vocês podem estar preenchendo todos esses itens aqui. Tá ok? Se for só B, então B1 e B normal. A nossa carta de condução do Brasil abrange tudo isso aqui. Tá bem? E aí, continuando aqui. Aqui é a parte importante, né? Certidão de autenticidade. Nós que somos brasileiros, pode estar colocando aqui, anexando aqui, o verso da nossa carta digital. Que a gente consegue no Detran, no aplicativo do Detran. No meu caso era de Brasília, o Detran DF. Então, quando você baixa a tua carta, a tua CNH do Brasil, tem lá no verso, tem um QR Code. Então, aquele QR Code vale pra gente. Então, a gente não precisa pedir nenhuma certidão de autenticidade pro Brasil. Então, escapamos disso. Eu tenho até um amigo que é de Moçambique, que ele precisou desse documento. Ele tava aqui, teve que pedir pra um amigo dele lá, porque ele não conseguiu o line e tal. É uma boa coisa. Então, a gente aqui, ó, nós já se livramos aí, por conta que nós temos o QR Code que vale pra isso, tá? Então, beleza. Então, a próxima aqui, ó. Cópia documento de identificação. Isso aqui vai ser o teu passaporte, tá ok? Aqui, cópia da carta de condução. Vai ser a do Brasil, claro. Só tem ela. Aqui tu coloca. Já não é o QR Code, tá bem? Aqui vai ser a cópia da tua carta mesmo. Tira uma foto aí e anexa, beleza? Certificado de avaliar... Não, isso não precisa, tá bem? Isso aqui não precisa. Isso aqui é pra outra situação. Vamos brincar agora. O que vai precisar é isso aqui, ó. Atestado médico eletrônico. Isso aqui é o que tu vai fazer online ou tu vai fazer num posto de saúde mais próximo da tua casa. Tá ok? Então, aquele atestadozinho médico, anexa aqui. E o que a gente vai anexar em outros? Em outros, a gente vai anexar o certificado de domicílio fiscal e a CPLP, tá bem? Separadamente, tá bem, galera? Separadamente. Não coloquem juntos no mesmo arquivo, não. Coloquem separados, tá? Eu fiz uma cagada, que foi o quê? Aqui, ó. Cópia do documento de identificação. Por algum motivo, eu quis anexar junto, com o mesmo documento, a CPLP e o passaporte. E aí, o que que aconteceu? Eles não aceitaram, tá? Eu tive que fazer separadamente. Então, vocês não vão cometer esse erro. Eu não sei por quê. Eu cometi, eu fiz isso. Enfim, não aceitaram, né? E vai colocar aqui, ó. CPLP em outros. CPLP e certificado de domicílio fiscal. Lucas, como é que tira o certificado de domicílio fiscal? Cara, eu vou deixar um link de um vídeo que eu vi que me ajudou aqui do YouTube. Pra tu fazer isso. É bem simples, tá? Tá bem. Outra curiosidade. Vamos ver aqui. Quanto tempo demorou meu processo? O meu foi demorado. O da Aline foi super rápido. E detalhe, o da Aline, eu dei entrada, eu fiz todo o processo com ela. Um mês depois que eu dei entrada no meu. Então, exemplo. Aqui eu dei entrada 1º de abril. Tá vendo? Esse primeiro e-mail aqui foi 1º de abril. E aí, esse último e-mail, dia 18 aqui, ó. Foi o e-mail dizendo que minha carta foi emitida. Então, só faltava chegar. Iam enviar. Então, eu não vou abrir porque tem uns códigos aqui. Tem umas informações pessoais. Depois, pra editar isso pra acampar é chatinho. Mas só pra vocês terem noção. E aí, depois do dia 18, demorou mais uma semana e meia. Então, meu processo total demorou quase 5 meses. Tá bem? Quando eles aceitam a tua solicitação, chega esse e-mail aqui com esse PDF. Esse PDF é esse aqui. Tem 5 folhas. Eu tô na terceira porque a de cima é só os dados pessoais. Então, é aquilo lá que eu já falei pra vocês. A minha era A e B. Tá. Então, é tudo que vocês fizeram lá no... Aqui, né? No preenchimento do formulário digital. Então, aqui vai estar. Pra vocês terem uma noção aqui. Informação. Certidão de autenticidade. Olha o nome do meu arquivo aqui, ó. Esse é o nome do meu arquivo. Autenticidade. Eu até coloquei, ó. QR Code. Pra quando eu for se anexar, não tem dificuldade. Copy, documento e identificação. Tá aqui, ó. Aqui é o nome do meu arquivo. Botei aqui em PDF. Tá vendo, galera? PDF. Cópia da carta de condução. Tá aqui, ó. Carta de condução. PDF. Atestado médico eletrônico. Tá aqui, atestado médico. Lá o local que eu falei pra vocês onde não precisa. Certificado de avaliação. Não tem nada embaixo. Tá vendo? Que não precisa. Aí, aqui em outros. Separadamente, coloquei, ó. Autorização de residência. Certidão comprovativa de homicídio fiscal. Ok? E foi isso. E depois, galera. Vai chegar um e-mail. Gestão IMP. Com um link pra vocês marcarem presencialmente. Presencialmente pra comparecer a algum posto de atendimento. Quando você clicar nesse link, vai aparecer essa página aqui. Então, ó. Faça aqui sua marcação. Tá? Pesquisar o assunto. Por assunto. Então, tu coloca aqui... Troca. Coloca aqui troca. Pesquisar. Então, já vai aparecer pra tu aqui, ó. Troca. Título condução estrangeiro. Entrega de requerimentos e documentos. Tá bem? Seleciona esse. E aí... Aqui. Entidade. Pá, pá, pá. É isso mesmo. Troca aqui. É isso mesmo. Tu vai entregar requerimentos e documentos. É isso aqui mesmo. No caso. Presencial. Próximo. Tu vai selecionar o distrito. No meu caso, eu fui em Évora e o da Aline foi em Beja. Por quê? Porque eu queria o lugar mais rápido possível. Lisboa nem tá mais atendendo. E parece que já tiraram o Setúbal também. De tão lotado que tava. Então, o mais próximo pra mim era Évora e Braga. Braga não, perdão. Beja. Tá bem? Então, foi onde nós fizemos. Eu fiz em Évora. Depois de um mês, damos a entrada no da Aline em Beja. O dela, um mês e pouco, chegou. O dela foi super rápido. O meu demorou quase cinco meses. E aí, ok. Tu vai, por exemplo, vamos aqui em Beja. Ele já dá a localidade. MT Beja. Depois disso, aí tu marca teu horário aí. A data que é melhor pra ti. Quando você marcar, também vai chegar um e-mail aqui dizendo que tu marcou e tal. Data bonitinho, né? Quando tu for lá, tu vai ter que pagar 30 euros e levar todos esses documentos que você anexou aqui, tá bem? Então, e tua carta de condução, claro. Tua carta de condução do Brasil fica retida com eles, tá bem? Não traz de volta. Eles vão te dar um documento, uma folha. Se eu não me engano, são dois meses de autorização pra você poder conduzir aqui em Portugal. Venceu, não chegou. Vai ter que ir no posto do IMT pra atualizar essa folha, tá? E, basicamente, é isso aí. Então, é isso aí, galera. Espero que a gente tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo, né? Qualquer dúvida, manda aqui embaixo que o que a gente puder ajudar, a gente ajuda. É bem tranquilo, né? O passo a passo. E é isso aí. Pra algumas pessoas demoram mais, pra outras demoram menos. É meio que aleatório isso aí, né? Então, é isso. Fiquem na paz. Um cheiro e um beijo. Fui e até mais. Até o próximo. Tchau, tchau.